Negala, he sent me the message Uma vida de luxo no morro, me diz quem não quer Movimento de dinheiro e ouro em meus amigos perto Peço pra Deus que meus inimigos se mantenham em pé Porque minha vitória é tão grande quanto a minha fé Foi por isso eu moro no morro Aonde reside muita gente com tão pouco Onde o baile canta e tem mais sorriso que choro Onde as partes sobem só pra ver o poder de fogo Eu vou te explicar da forma que eu me morro Não é por dinheiro que eu vou mudar Ano passado fiz tanta grana e eu não mudei Tuas peças na minha sim, chamo elas de taxa e três Da onde tudo isso vem, sem pergunta boba baby Meu tempo é curto e eu preciso fazer, vem mais Fui bom de conta forte e independente qual seja a idade Andou meio sumido, quer pra você valorizar minha imagem O jeito que eu vivo, atento até nos mínimos detalhes Uma vida de luxo no morro, me diz quem não quer Movimento de dinheiro e ouro em meus amigos perto Peço pra Deus que meus inimigos se mantêm em pé Porque minha vitória é tão grande quanto a minha fé Foi por isso eu moro no morro Aonde reside muita gente com tão pouco Onde o baile canta e tem mais sorriso que choro Onde as partes joga se entrega pra crime Drink no copo do moço Red Bull, gelo de couro Predestinado a ser rico bem novo E não fui eu quem disse Já tava escrito nos planos de Deus Já disse não fui eu E entrei ainda sem berço de ouro Eu nasci aqui de novo Eu não pedi, foi a favela que me escolheu Uma vida de luxo no morro, me diz quem não quer Movimento de dinheiro e ouro em meus amigos perto Peço pra Deus que meus inimigos se mantêm em pé Porque minha vitória é tão grande quanto a minha fé Foi por isso eu moro no morro Aonde reside muita gente com tão pouco Onde o baile canta e tem mais sorriso que choro Onde as partes sobem só pra ver o poder de fogo Eu vou te explicar da forma que eu me morro